Olá rapaziada, voltando aí com Detonar de Drive, nossa o jogo tá feroz galera, beleza? Vou salvar aqui o jogo, sempre vou tá salvando o jogo, já tive passando por diversos tilts aí que me fez repetir a missão, repetir a missão e repetir a missão, inclusive já teve lance que eu passei a fase, fui assistir o replay e tive que repetir a missão porque o replay deu ruim e o jogo achou que eu perdi, então tô sempre salvando o jogo, sempre progredindo no Driver, um jogo fantástico, infelizmente não teve boas continuações, pra mim o que acontece, teve o Drive 1, o 2 que eu achei sensacional, inclusive tô zerando de novo o canal, já tinha zerado esse jogo na época que o PS1 era moda, já tinha zerado esse jogo e zerei o Drive 3 do PS2, nossa foi um jogo que pra mim foi decepcionante, principalmente pelo jeito que o personagem se move, muito quadrado, muito estranho, entendeu? Não sei se os caras quiseram botar um estilo Quake ou Doom ali, eu não sei, cara, é horrível, horrível. Depois saiu o Parallines Lines, Parallines eu achei até bacana, entendeu? Muito bacana mesmo. E depois eu acho que o Afraquia morreu, cara, porque saiu aquele Drive de San Francisco que é um tremendo de um lixo, né? Nossa, eu não gostei, sinceridade, os caras tá tipo em coma, nossa, nossa, não se fazem mais jogos como antigamente. Beleza, vamos parar de chororô, de mimimi, vamos continuar jogando, né? Ah, mas você fica muito de mimimi. É, galera, eu queria jogos de qualidade, né, não só gráfica, né? Igual os Nutella vão falar assim, Ah, o que vale é gráfica. Não, pra mim o que vale é jogabilidade divertida, depressão. Olho do lance? Eu tenho um sentimento, Leck. Eu tenho um sentimento que isso vai acontecer bem rapidamente. Eles vão fazer o hit. Quem você acha que é? Eu tenho um sentimento que é grande, Leck. É tudo que eu sei. Eu não estou me dando um descanso de dizer isso, Tanner, mas eu vou tocar o mesmo canto que você já ouviu. Nós não sabemos se o seu cover é mais limpo. Man, você fechou toda a f*** em primeiro lugar. Hancock's bribed, feliz FBI. E qualquer coisa que ele cortou com Castaldi, significa que seu ass não parece que ele vai ver o ano passado. Deve eu escrever isso para você? É hora de sair. Dê o Mackenzie que eu vou precisar de essa casa segura bem rapidamente. Eu tenho um sentimento, então eu vou tocar. E eu vou tocar bem. Eita! Eu quero usar você para algo especial. Mas primeiro, eu preciso de todos que tenha tanto confiança em você como eu. Se você puder ver o tempo que Rusty Slater sete para a cidade, ninguém vai adotar você. Veja isso como um rite de passagem. Não me desaponte. Não me desaponte. Rapaz, missão dada. 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 Se inscreva no canal. Tuña. O cara está tocando de faixa. O cara bateu sozinho. O cara bateu sozinho. Contra a mão, se jura? Nossa. O cara bateu sozinho. O cara bateu sozinho. O cara bateu. O cara bateu sozinho. 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 assistiu o replay agora pra ficar tranquilo, favorável não assistiu o replay, não precisa assistir o replay não galera, vou fechando por aqui, não esqueça de deixar aquele like, tamo junto, até o próximo vídeo fui, deixa os comentários aí, beleza?